Se acalmar. Olhe ele. Alguém encontrou o nosso filhinho? Ah, não, senhora. Você está salvo. Muito obrigado. Você é maravilhoso. Ultimamente os humanos me chamam de vários nomes. Como, por exemplo, Blackwing de Batman. Grande de preto e sol da meia noite. Cedo, precisamos de você matar esses verões velozes. Mas o Sonic sobrou o mundo recentemente. Você tem certeza. E aí Ainda não, Tecnônio! Controle do caos! Controle do caos! Cuidado! Você pegou o polício errado, parceiro.